Olá pessoal, passando aqui para dizer algumas coisas a meu respeito. Eu tive o meu primeiro computador por volta de 15 anos. Aos 18 eu entrei no segundo grau técnico informática no colégio CCI, onde eu ouvi linguagem de programação, lógica, raciocínio lógico e banco de dados. Logo em seguida eu fiz um curso superior, tecnólogo gerência de redes locais, me formei. Em 2008 eu comecei a trabalhar com suporte técnico, fazia instalação do software, configuração, parametrização, fazia conversão de dados também, dava treinamento e trabalhava no suporte técnico, auxiliando, tirando as dúvidas, fazendo acesso remoto e resolvendo os problemas. Tenho um ótimo conhecimento de informática, atendimento ao público, identificação de problemas, resolução de problemas e treinamento. E banco de dados, TEF e o que tem a ver com gestão de software. Já trabalhei com software para farmácia, supermercado, armarinho, padaria, açougue, dando suporte, dando treinamento, instalação e orientando o cliente.